meu deus que legal velho olha aqui é no caso ela bate as asas aqui normal a gente pode controlar também normalmente podemos ir para qualquer lugar aqui do mapa né que do mundo e aí galera beleza quem fala com vocês é o gabriel e bom galera desta vez eu estou trazendo para o canal aqui mais um vídeo né pessoal e no vídeo de hoje vai ser mais uma coisa muito legal aqui muito top mesmo no minecraft PE né galera de celular que no caso galera hoje eu vou estar ensinando aqui vocês né como se transformar em qualquer mob aqui do jogo galera exatamente como vocês podem ver eu me transformei aqui num creeper né vocês podem ver aí né e vai ser muito legal galera eu vou mostrar para vocês aqui então como que faz né para estar se transformando ó tá vendo acabei de me destransformar e é isso aí galera vamos lá vamos estar começando o vídeo aqui então mas antes eu peço para vocês deixar o likezão aí no vídeo né deixe o seu joinha compartilha aí o vídeo com os amigos manda para todo mundo aí beleza também se inscreve no canal que ainda não for inscrito e ative o sininho aí das notificações para não perder nenhum vídeo novo e é isso galera agora vamos lá né vamos estar começando esse vídeo aqui então bora lá galera beleza galera vamos lá então vou estar mostrando para vocês aqui agora como que faz né para se transformar aqui nos mobs do minecraft PE e galera no caso aqui vocês vão estar fazendo isso por meio de um addons beleza que é muito simples de estar instalando vai estar aí na descrição do vídeo beleza esse addons e eu também vou deixar aí os créditos né para o criador desse addons aqui também vou deixar aí na descrição é um vídeo também né vou deixar aí para vocês um tutorial na descrição ensinando como que instala addons aqui no jogo porque tem muita gente que não sabe né então vou deixar aí para esse pessoal aí que não sabe é para estar aprendendo aí beleza então é isso aí galera vamos ter essas coisas aí na descrição beleza então vamos lá galera vamos estar começando aqui então basicamente depois que você instala esse addons aqui é muito simples de você se transformar nos mobs olha aqui já aparece uma opçãozinha aqui ó bem de baixo aqui para eu clicar eu fico aqui perto de um mob galera ele já aparece ó no caso aqui o creeper foi do mesmo jeito ó já vai aparecer aqui para mim então galera vamos lá vamos estar se transformando aqui na vaca né na vaquinha aqui vamos lá é beleza cliquei aqui e pronto galera já me transformei para vocês verem aqui que está normal eu vou mudar a visão aqui para vocês vocês vão ver aqui beleza vou mudar aqui para a terceira pessoa de frente né como vocês podem ver normalzinho né muito bacana aqui ó não mostra meu personagem apenas mostra aqui a vaca então dá para vocês fazerem muita coisa aqui com esse addons galera dá para vocês jogarem com os amigos né fazer aquele esconde 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 de mobs né galera morf né é lembrando que isso aqui está muito parecido com o de pc beleza tinha um mod né tem ainda né um mod aí para minecraft de pc que deixa você se transformar em qualquer mob do jogo e esse addons aqui galera faz a mesma coisa aqui só que no minecraft aqui de celular né no caso então vocês podem aí está fazendo igualzinho no pc mano está muito parecido né está praticamente idêntico aqui vocês podem se transformar em qualquer mob do jogo galera e exatamente isso que eu vou estar testando aqui agora né eu confesso para vocês que eu não testei ainda mas eu vou estar vendo aqui agora galera se dá para se transformar em praticamente todos os mobs mesmo né vou estar vendo aqui agora vou estar testando alguns mobs aqui interessantes vamos estar vendo o villager né o villager que eu não tenho certeza se dá para se transformar nele beleza vamos ver aqui então villager vamos colocar ele aqui ó e aparece o botão de troca né mano não aparece para poder tá me transformando nele então não sei galera se o villager que tem jeito mano não sei se o addons aí possibilita isso mas beleza vamos testar outros aqui então até porque a gente não ia usar usar muito villager né a gente não ia usar muito ele a gente sempre usa mais aqui outros mobs né galera vamos testar aqui então é o comerciante não sei se eu testo comerciante talvez galera só é possível se transformar mais nos animais né mano acho que basicamente são os animais aqui que a gente pode se transformar mais né é o creeper pegou né ele é uma criatura e é um dos monstros aí do jogo vamos testar a aranha aqui vamos ver a aranhazinha aqui se está dando certo né beleza a aranha tá a aranha tá dando certo ó já cliquei aqui lembrando que você pode ir aonde você quiser beleza se você quiser em qualquer lugar aqui com essa aranha ou com qualquer outro mob você vai mano você pode estar indo aí ó normalmente deixa eu ver aqui ó vamos apontar aqui para o lado que a gente quer ir e você vai velho outra coisa que eu queria testar aqui é o enderman vamos testar o enderman aqui hum o problema é que eu vou ter que estar no sobrevivência né galera para testar ele porque tem que olhar para ele senão ele vai ficar teleportando mas se eu não me engano galera pega sim beleza se vocês podem testar depois também né quando vocês baixarem um addons vocês podem testar aí no jogo de vocês então não vou estar fazendo muito teste aqui não galera eu vou estar testando aqui mais alguns meses que eu acho interessante que nem o cavalo ó não tá aparecendo nada mano vamos ver aqui agora apareceu ó agora apareceu é porque o pequenininho ali acho que não vai né o filhote mas se eu não me engano esse aqui vai sim galera ele fica seguindo aqui a gente olha só que legal mano ele fica seguindo a gente vamos lá pra frente vamos ver se ele segue olha aqui mano já tô é já me transformei aqui no cavalo né no caso no caso aqui eu já me transformei aqui no cavalo já é um dos mobs que a gente percebe que funciona né e é isso aí galera vamos ver aqui agora então outro mob aqui que a gente pode estar testando e galera pra finalizar aqui eu acho que eu vou estar testando o porco né vou estar testando aqui também a galinha que ela é bem pequena será que dá certo não sei mano vamos estar testando ela aqui cadê mano eu acabo perdendo aqui o o ovo aqui da galinha é esse aqui né o primeiro é esse vermelhinho aqui é e é isso galera vou estar testando aqui ela então mas antes né deixa eu pensar em algum mob aqui que eu posso testar também o zumbi né eu queria testar né mano só que eu acho que ele vai estar pegando fogo deixa eu ver aqui se tem uma casa aqui pra eu ir aqui dentro tem né de boa aqui então mas o villager eu acho que vai acabar se ferrando aqui né mano vamos pôr um raid aqui ó e pronto mano já tô aqui controlando o zumbizão aqui vou mudar a visão aqui né galera só pra você estar vendo aqui vamos colocar assim ó pra ver aqui galera ó tô normal mano tô normalzinho aqui controlando o zumbi só que ele tá morrendo né ele tá pegando fogo aí ele vai ele vai tá morrendo aqui no caso e eu vou tá saindo dele quer ver com certeza vai acontecer isso ó exatamente mano ele morreu aqui eu acabei saindo aqui é do morf né então vamos ver se eu consigo me transformar em algum outro mob aqui galera eu vou testar aqui agora vamos ver a galinha galinha eu quero testar mano apareceu o botão aqui e olha isso véi olha isso mano olha a vida da galinha só dois corações mano meu deus que legal véi olha aqui é no caso ela bate as asas aqui normal né a gente pode controlar ela também normalmente podemos ir pra qualquer lugar aqui do mapa né aqui do mundo e galera basicamente foi isso né acho que o último que eu queria testar aqui agora é o porquinho né o porco aqui vamos ver é apareceu o botão vamos clicar aqui então mano vamos lá vamos lá e boa né galera como a gente pode ver aqui então né ele tem um pouquinho mais de vida que a galinha ele tem quatro corações quatro ou cinco? cinco né são cinco e basicamente foi isso galera esse aí foi o Addons espero que vocês tenham gostado testamos aqui então e basicamente foi esse aí galera o Addons aqui do Morphe né muito aí igual de PC galera pra vocês estarem instalando aqui ó vocês precisam instalar no pacote de comportamento vão ser esses dois aqui beleza esses dois Addons aqui ó já vai baixar aí pra vocês né quando vocês baixarem já vai tá vindo os dois beleza então o link pra vocês baixarem eu vou deixar aí na descrição do vídeo e quando vocês baixarem já vai vir os dois de uma vez beleza aí vocês instalem aí normal né pra instalar é muito simples aliás eu vou deixar o vídeo aí na descrição ensinando como que instala então quem tiver dúvida o vídeo vai tá aí na descrição pra vocês verem vai ter um tutorial aí na descrição então pra vocês beleza basicamente são esses dois aqui mesmo o criador tá aqui o nome dele né não vou tá lendo aí mas tá aí na tela pra vocês verem e também eu vou tá deixando aí os créditos pra ele na descrição beleza então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de deixar o like de vocês que é muito importante se inscreve no canal que ainda não for inscrito ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo aí que eu postar no canal e é o mais importante galera uma das coisas mais importantes é vocês compartilharem esse vídeo com os amigos manda pra todo mundo aí que vocês conhecem que gostam aí né que jogam Minecraft P manda pra todos que ficou muito legal esse vídeo né se os amigos de vocês tiverem aí essa curiosidade né de como se transformar em algum mob né aí vocês já podem tá ajudando eles aí manda o vídeo aí pra eles pra eles estarem vendo aí beleza então é isso aí galera hoje basicamente foi isso mesmo o tema desse vídeo espero que vocês tenham gostado é... baixem aí o Addams beleza se vocês quiserem jogar aí com os amigos de vocês ou sozinhos mesmo baixem aí beleza vai tá tudo na descrição pra vocês o vídeo foi esse galera vou ficando por aqui um forte abraço a todos valeu, falou e... tchau